Alá! Alá! Chegamos! Que prazer em te receber, cara! Que bom! Edson Lúcio São Colosso aqui, batendo par com os nossos bastidores. Estamos aqui na cidade de Assis. Vou falar um pouquinho mais desse mega show de vocês. E também, cara, que legal! Você vai bater uma música atrás da outra. Tá muito legal o momento, né? Graças a Deus, pai. Vocês sempre ajudando a gente. E tá muito feliz em mandar um beijo pra toda a galera que foi assistindo a sua rádio. Como tá assistindo a gente aqui. A gente sabe, por exemplo, eu sempre falo pra galera do rádio, galera que acompanha a gente na TV também. Os acompanham pelas redes sociais, que vai tá acompanhando essa entrevista. Que vocês são os primeiros caras que colocaram a guitarra no sertanejo. Essa modernidade da galera do sertanejo. E a gente percebe, por exemplo, que hoje, muita gente se perdeu com um negócio horrível de buscar. E vocês voltaram com os trabalhos fortes de novo nessa pegada. Mesmo no romântico, cara. Que eles falassem um pouquinho dessa fase rock sua que modernizou o nosso sertanejo. Olha, eu acho que isso aí foi uma coisa meio natural, né? Eu e o Edson, desde criança lá em casa, a gente sempre foi e a gente ouviu sempre de tudo. Ao mesmo tempo que a gente era uma dupla sertaneja, a gente ouvia outras coisas também, né? Então, acabou ocasionando uma coisa natural, que foi a guitarra junto com o Edson cantando. Então, assim, acabou ficando diferente. E eu acho que o fato da gente estar retornando hoje é porque o sertanejo massivamente explodiu. E a galera tá com saudade de ouvir uma coisa mais... Mais lançante? Vamos dizer assim, da década de 90, dos anos 2000, anos 2000 e... sei lá, 2005, por aí. É isso que a gente tá resgatando agora, que ficou essa lacuna depois que o Universitário veio, e deu essa explosão bonita, né? Que a gente tem que valorizar todo mundo. Mas eu acho que ficou esse buraco. Exatamente aí que nós estamos tacando gente. Bom, a gente tava com a galera do Rodeio conversando, a gente tava falando sobre... Galera que trabalhou lá de cinegrafista, lá no Rodeio de Osasco, 2007. Galera, coração! É uma das imagens antoróticas, assim, do Sedarejo que a gente tem no Rodeio, né? É o DVD de vocês gravado no Rodeio de Osasco. Foi lindo mesmo. E a gente foi a primeira dupla a gravar um DVD no Rodeio. E hoje a gente vê que o resultado foi bom. Como o Hudson disse, né? A gente tá fazendo esse DVD justamente regravando João Paulo Daniel, Christian Ralf, Chitão, Leandro Leonardo... Quem mais, Hudson? João Paulo Daniel, que eu falei, enfim... Jean Giovanni... Jean Giovanni, Christian Ralf... Puxando aí uma fila legal dessa história dos anos 80, 90 e 2000, que vai ser muito bonito. Edson e Hudson batendo papo com a gente aqui. Jogo de sucesso! Jogo de sucesso! Mas quem me viu, quem me vê? Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Foi o pior fantasma que eu já vi